Olha só, pessoal, eu gosto da equipe do grupo motorizado, eu gosto dessa turma aí, eles têm feito um trabalho bacana aqui em Poços de Caldas e teve fiscalização a várias motocicletas, tá aí a imagem contando tudo pra você, hein? Diversas pessoas e pontos foram fiscalizados aqui em Poços, de acordo com a PM, as operações foram realizadas, essa aí é onde? Essa aí não é a CIS não, hein? Mas a operação aconteceu no alto da rua CIS Figueiredo, aqui no centro, e na rua Monteiro Lobato e Coronel Virgílio Silva também. Ah, sim, essa aí é a Zona Leste, então essa é a Monteiro Lobato. Agora eu tô identificando aqui, olha que bela imagem lá em cima, né, da Serra de São Domingos, que imagem linda, né? Coisa linda essa imagem. Durante as ações foram fiscalizadas 80 veículos no total, né, não é só moto, não, veículos também, e 110 pessoas foram abordadas, foram removidos até o pátio do Detran, 10 veículos, duas motocicletas e foram lavrados 23 autos de infrações de trânsito. É, tem que pesar a mão aí, hein? Mas se tá errado, não tem o que discutir, né? A lei tá aí pra ser cumprida. E durante uma operação policial, essa aí é a famosa Zona Quente de Criminalidade, é, a mesma equipe que participou dessa operação realizou a abordagem de um, uma motociclista, é isso? Ele pilotava uma Honda CG, placas RFY CJ22. Ainda segundo a polícia militar, o motociclista foi na rua Assis Figueiredo, né, pararam ele lá, busca pessoal, posição de estrelinha, encontraram essa faquinha aí, essa arma branca de aproximadamente, segundo a nossa equipe de estatística, pode dividir a tela comigo, já medimos aqui, 11 centímetros de lâmina, só de lâmina, hein? 11 centímetros de lâmina. Tava na cintura do rapaz, que perigo cortar aí, né? Perigo fazer uma cirurgia ali de apêndice no rapaz, inclusive, né? Eu vou falar, a pessoa, o que tem na cabeça? O que tem na cabeça? O condutor foi preso, viu? É, ele foi preso e foi lá pra delegacia falar com o seu delegado de plantão, porque hoje é feriado, né? Vai falar com o seu delegado de plantão lá.